Olá, você que nos assiste, eu sou Márcia Corrêa e trouxe para você mais um convite para participar da 21ª Cantata Natalina do Coral do Tribunal de Justiça do Amapá que vai acontecer dia 8 de dezembro às 19h ali na Praça da Bandeira em frente ao Ministério Público na Avenida Fala. Então eu convidei aqui para conversar com você uma jovem de 16 anos que é a Nicole Santos, né? A Nicole é filha de uma servidora do Tribunal de Justiça, a Ângela Martins a Ângela é servidora lá na comarca de Tartarugalzinho e olha que história bacana, a Nicole desde criança assiste ao coral que o coral faz a sua itinerância anualmente e vai cantar lá em Tartarugalzinho então ela assistia ao coral e tinha vontade de participar agora com a vinda para Macapá para fazer cursar o ensino médio e a Nicole, enfim, pôde integrar o nosso coral que é muito familiar também ele é composto por membros da Justiça e por seus familiares e amigos Nicole, conta pra gente como é que é realizar esse sonho Bom, como a Márcia já disse, eu canto desde pequena e está sendo uma experiência incrível porque cantar no coral tem suas diversas responsabilidades a gente faz amigos, coisas incríveis vindo da música que eu não conhecia apesar de cantar já, não conhecia então, como eu disse em outra entrevista, a minha mãe é servidora do Tribunal de Justiça há mais de 20 anos, a gente assistia a cantata lá no Tartarugalzinho e a gente sempre tive curiosidade de saber como era, vontade de participar e este ano, graças a Deus, tive a oportunidade e estamos aqui é um momento muito importante pra mim, pra minha carreira musical que pretendo estender por mais anos, por mais momentos pretendo continuar no coral durante os próximos anos, né, se Deus quiser então, está sendo uma experiência incrível mesmo Muito bom, Nicole! Então, faz o convite aqui pra nossa sociedade pras pessoas que nos assistem, pra que elas venham, tragam suas faculdades porque é um momento belíssimo no dia 8 Bom, gente, venham participar da cantata Natalina 2019 é um momento surreal, mágico, muito importante pra nós, coralistas e pra vocês também, que vão se emocionar é um aspecto maravilhoso de paz, traz alegria pra nossa família é com muito amor, muita alegria, é um sentimento muito incrível Então, pra você, né, que está nos assistindo eu convido a todos, dia 8 de dezembro, nas escadarias da Praça da Bandeira às 18 horas, cantata Natalina 2019 Tudo bem, venha, traga a família, cheio de seto pra pegar num bom lugar, porque o espetáculo vai ser muito bonito Até lá! Tchau! 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 Tchau!